Queria cumprimentar aqui a mesa, primeiro secretário, senhorita-presidente, segundo secretário, todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, vocês que estão aqui na plenária, agradeço a Deus por mais esse dia de estarmos aqui hoje, para estar falando um pouquinho com os munícipes. Começo aqui agradecendo a minha assessoria e agradecendo também as 303 pessoas munícipes que atenderam no meu gabinete, nesse mês de novembro, que a gente conseguiu atender, eu acho que isso que é importante, os munícipes virem até nós para que possamos discutir os problemas da cidade, eu acho que isso que é importante. Essa semana, semana passada, a gente teve uma reunião com o Marcelo, secretário de esporte, e segunda-feira a gente esteve aqui, recebendo aqui, o presidente da Liga, Osiris, que é o presidente da Liga, onde a gente está se discutindo as melhorias no esporte da nossa cidade, porque é muito importante para a gente estar fomentando os campeonatos a partir do ano que vem, mas para isso a gente precisa dar condições, que é melhorias nos campos de futebol, para que possamos fazer um bom campeonato o ano que vem, tendo em vista que aqui na nossa cidade, nos campeonatos que são feitos, e isso já é certo que existe mais de 40 times aqui na nossa cidade, e a gente enfrenta esse problema, que é o problema dos campos, os poucos campos que tem aqui estão ruins, os gramados estão ruins, falta lambrado, e a gente fica muito contente de ter entrado aí no PPA as reformas dos campos no ano que vem para dar uma condições melhor para o esporte na nossa cidade, não só a reforma, mas também alguns campos que a gente está cobrando da prefeitura para que seja feito aí em alguns bairros que é necessário construção de alguns novos campos para que a população possa utilizar, para que possa estar fazendo o esporte no dia a dia, não só nos times que existe veterano, nos amador, mas também fomentar a escolinha de futebol para dar oportunidade para essas criançadas que estão aí surgindo no esporte e não tem a chance de ter uma escolinha de futebol aqui na nossa cidade. Então, eu acho que é importante investir no esporte, que o esporte é saúde, o esporte é vida, enfim, o esporte contribui com tudo que é de bom para a nossa sociedade, e é um compromisso nosso de estar trabalhando firme no esporte, nós temos certeza que vamos avançar muito nessa gestão, porque a gente está empenhado nisso, que é para fazer a transformação e a grande mudança aqui na nossa cidade para realmente trazer de volta o esporte na nossa cidade. Hoje aqui se votou, os projetos importantes, discutiu em relação ao PPA, os investimentos aqui da prefeitura, eu acho que isso é importante, e a gente está aqui para fiscalizar, para cobrar também as cobranças do munícipe, eu acho que é importante, e a gente espera que a cidade cresça, cresça com compromisso com a população, cresça no respeito com as pessoas, eu acho que é isso que todos os munícipes esperam, e a gente está trabalhando firme nesse aspecto da importância que é de trabalhar e fazer uma boa legislatura. Eu acho que a gente está voltado para isso, na área da saúde, segurança, do esporte, enfim, em todas as outras áreas, mas a gente tem que cobrar também, e um dos principais problemas que a gente falou desde o começo da nossa gestão, e a gente ainda vem tendo os problemas, é no setor de trânsito e transporte, que as dificuldades são muito grandes. A gente tem aí, a partir de janeiro, começa praticamente aí as rotas de caminhões, a gente sabe que tem que ter uma política voltada para o transporte na nossa cidade, mas também a gente tem que pensar com carinho para não estar prejudicando os munícipes da nossa cidade, os comerciantes, e a gente tem uma preocupação muito grande. Aqui já comentou o vereador Arildo, e a gente que está há muitos anos no transporte também, estamos sendo muito cobrados dos motoristas de caminhões, principalmente os donos de depósito, que a gente acha que com essa mudança vai prejudicar muito. Nós achamos que tem que ter uma política para os caminhões que vêm de fora, da fuga do pedágio, eu acho que nós temos que trabalhar em relação sobre isso, mas também temos que pensar no cidadão, nos munícipes aqui de Jacareí, naqueles empresários que têm as suas transportadoras aqui, que trabalham, e principalmente os depósitos de material de construção, que nós sabemos que o pedreiro começa a trabalhar às sete horas da manhã e para às seis horas da tarde. Está sendo e vai ser uma dificuldade danada para entregar esses materiais, tendo em vista que só pode ser entregue a partir das nove horas até às cinco horas da tarde. E um outro problema sério que a gente enfrenta são aqueles que têm os caminhões, que hoje na nossa cidade aumenta muito a construção civil, de reforma, e muitos têm aqui o seu caminhão caçamba, que tira o entulho, que são os resíduos de construção, e não tem onde jogar, e esses motoristas estão sendo multados constantemente. E a dificuldade é muito grande. Eu acho que tem que achar uma solução para isso. Não pode continuar penalizando esses motoristas que têm o seu caminhãozinho, que vai lá, que retira o resíduo de uma construção e não tem onde jogar, e aí ele vai ser multado. Muitas vezes a multa é maior do que o frete que ele está cobrando para retirar aquele resíduo, e aí a gente tem que pensar em uma política para esse setor, que é um setor que contribui com a cidade, que paga os seus impostos em dias. E outra coisa que a gente cobra também. Aqui todo mundo sabe que é uma preocupação muito grande dos munícipes, a cobrança é muito grande, e a gente sabe que o transporte na nossa cidade não anda bem. E o que mais me preocupa é que já vai fazer um ano que a gente está discutindo o transporte na nossa cidade, e o que a gente ouve a dizer estamos fazendo um estudo. E a minha preocupação é vencer mais esses três anos nessa gestão e continuar fazendo o estudo do transporte nessa cidade e a população continuar sofrendo, submissa, faltando ônibus nos bairros, e até agora ainda não conseguiram encontrar uma política pública para o transporte e o povo já não aguenta mais. Eu fiz reivindicação de algumas linhas aqui e a gente já está fazendo os pedidos de informação na Secretaria de Mobilidade Urbana, porque o povo precisa de transporte todo dia, todo momento, assim como a gente cobra firme da saúde, como a gente corre atrás para trazer as emendas para melhorar a saúde, porque a saúde estava um caos nessa cidade, eu convido também os nobres vereadores dessa casa em se empenhar e a gente começar a pegar firme em cima do transporte para que a população não sofra mais, para que a população não continue pagando uma tarifa alta e não tendo transporte, assim como os moradores do Campo Grande, Jardim do Vale, estão sofrendo, como os moradores de outros bairros estão sofrendo e não dá para aceitar. E a JTU, infelizmente, achando que é a poderosa da cidade, essa semana a gente teve uma reunião aqui nessa casa, na Câmara Municipal, e convidamos alguns motoristas para estar aqui também para discutir o problema do transporte em relação à multa, em relação ao trânsito nessa cidade, que é importante porque vive no dia a dia. A JTU teve a cara de pau de colocar dois fiscais na porta dessa Câmara para vigiar os motoristas que vinham na reunião, para punir os motoristas. Com que moral, com a atitude que essa empresa usou essa audácia para fazer isso? E aí nós temos que cobrar. Essa empresa, em janeiro, entrou pedindo um aumento de tarifa e, na planilha de tarifa, ela dizia que lá tinha X motorista e X cobrador. E quando eu trouxe para essa casa o projeto de manter os cobradores, porque eu sabia que ela tem a intenção de mandar os cobradores embora e não ter mais cobradores, como acontece aqui na Breda, como acontece em Mogi, em outros lugares que não tinha cobrador. E eu parabenizo os vereadores que votaram favoráveis desse projeto, quebrando o veto do prefeito. Hoje, já tem nada mais, nada menos do que de 25 a 30 jovem aprendiz na catraca ganhando R$ 450,00 por mês, que é um afronte diante a essa casa, é um afronte diante a essa administração que aceita essa empresa fazer isso, mas não mexeu e nem diminuiu o valor da passagem. Nós temos que discutir o transporte a fundo, porque a gente conhece a fundo o transporte. Eu, por muitos e muitos anos, fiquei à frente de um sindicato de transporte, fui diretor da Federação da CUT de Transporte do Estado de São Paulo, e sempre foi assim. Não sou aqui. Para mim, eu acho que fica claro, na minha opinião, se a empresa coloca um jovem aprendiz para fazer a função do cobrador, ela está reconhecendo a importância de ter o cobrador. E nos parece que é uma tentativa clara de baratear os seus custos, visando lucro, em prejuízo à assistência que presta ao munícipe. Acho que sim, que a gente tem que discutir isso. Conta comigo. Eu fico contente, vereador Rodrigo, assim como a gente se empenhou de estar trazendo os recursos para a saúde, que o senhor conhece a saúde muito bem como que funciona, de estar incorporando com a gente em relação ao transporte, porque a gente conhece a fundo o transporte, para que a gente faça, de fato, para que a gente faça aqui o Conselho Municipal do Transporte, para que nós possamos trazer para essa casa a população para discutir o transporte nessa cidade, para ver se os munícipes dessa cidade estão contentes com o sistema e o modelo de transporte que está aqui. Eu acho que nós temos que ter uma luta nessa cidade. Eu acho que o povo não pode continuar sofrendo mais nesse aspecto em relação ao transporte. Por isso, é um pedido importante. Que essa casa se empenhe no máximo para discutir a fundo o transporte nessa cidade. Não dá para continuar do jeito que está. Faltando ponto de ônibus na situação que está. E aí, só para finalizar, chamar a atenção aqui da mobilidade urbana. Nós estamos um ano esperando esse estudo. Esse estudo tem que ser concluído. E, com certeza, no começo do ano que vem, nós temos aqui os nossos pedidos feitos das novas linhas nessa cidade. A gente sabe aonde precisa de linha e os horários para que a gente possa começar a caminhar no transporte de qualidade. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Se Deus quiser, com certeza, estaremos aqui de novo para defender os direitos do povo e da população. Uma boa tarde.